O que é rapaziada? Tamo aí pra mais uma play, Nitrão na área. É o seguinte, como não deu nem pra esquentar o braço, tamo aí eu e Pocão de novo, né Pocão? Isso aí, o Nitro fez a intro dele, agora fala galera! Que quem fala é o Poxy, mais uma vez eu com o Duo Explosivo aqui, com o meu grande amigo youtuber, pro player, mito de tudo quanto é coisa, Nitrão, e aí Nitro? É nóis? E aí meu querido, como é que tá? Tinha uma play aí, o que que cê achou? Foi boa, né? Eu confesso, galera que assistiu aí meu vídeo, eu joguei chutando aqui o teclado e ganhamos. Pô, é pra quem não viu aí, ó, só vê o último vídeo que foi nice, gostei do time, galera jogou bem. E aí, bora mais uma então? Partiu? Bora, 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 bora. Bora, a play, a play, a play. Hanamura. Ai, agora dá pra jogar de... Nossa, o garoto mano, o garoto no time. Meu Deus, o garoto, o dado não, ele vai de simetro, ele vai de simetro. Ah, ele, é simpário, ele vai de simetro. Ele vai de simetro. Apesar de healer, eu faço a Ana aqui, cê pega eu ganho em jogos. Não precisa. É porque, tipo, eu peguei um DPS porque o jogo tá baixo. Relaxa. Não sei por que cê tem medo de jogar em DPS jogo alto, véio. Cê joga com vocês e depois se acostuma. É que nem canela no Mai Tai. Eu tô ligado, eu tô ligado, mas que, tipo, cê pega um GM, mano, que é DPS e o cara tem que pegar alguma outra coisa, aí ele vai ficar tiltado, saca? É sempre assim, cê tá ligado? Tipo, ah não, GM tem que jogar DPS porque é decisivo. Então mesmo que jogue bem, velho, cê faz alguma merda os cara já vem cair em cima, saca? Aí eu prefiro jogar de aninha, né? Mas sabe o que cê faz, cê faz duas, pega uns duas assim, tipo, de surf, tem vários surfs gods, né? Tipo, ilusão assim, e aí, tipo, fala, mano, me porqueta aí, tipo, dá bom isso. E aí, já, já cê pega GM e aí, tipo, é GM contra GM, tá ligado? Agora é, eu sou daquele cê tem que pegar o que você joga, tá ligado? Tipo, cê joga de, sei lá, tal função. Então eu não vou ficar fazendo complete porque, tipo, eu não vou fazer, meu complete não vai ser um complete, é uma falsa ilusão. Ah lá, ah lá, os caras falando do garoto. Ah, mano, esse moleque é, esse moleque é foda. Figurinhas carimbadas. 5, 4, 3, 2, 1, 1 roadmap 1 Vai entrar no chat, . . . Sim B true, eu preciso aqui, oh oh П dollar Cadê? Tá aqui dentro da casinha, pulou no ponto Vou pro ponto Ah Zarya low A uma A 미C Um E aí a Ana velho, o shield da mão de mantenga me ferrou, o macaco jogou bem mesmo louco A gente tá ferrado aqui velho, só com um tanque, ai meu papi do céu É o garoto God aí Não, o pior é que eu vou, o pior é que a gente ainda tá de rein, tá ligado? Se o maluco tivesse macaco, mas a gente deu azar, o maluco não deve ser Eu já vou por, já relaxa Mentira velho, eu dei deflection nisso Nossa Meu deus, bom, bom resto God, 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 Ana Nossa mano, o cara tava poquetado Se ele colocar macaco, a gente ganha velho, muito fácil Que aí a gente acontece os caras no fundo muito de boa, eu e ele E vocês que eu vivo também, tranquilo O geral tá em cima velho Sim, olha isso cara Tô de ult, tô de ult Putz, não recebi heal velho O cara tapou você, é sério isso? Exatamente velho Eu vi isso velho Ai ai, garoto Garoto pesado Pesado A guerra continua Oh, matou moleque Agora eu creio em Matou outro, caraca, God Nunca critiquei Eu não tinha dash Meu deus cara Eu não tinha dash A gente tá vindo geral por cima A gente tá vindo geral por cima Tá Aleluia, cara Aleluia Rata o macaco aí Nossa Olha, olha o que eu Hahahaha Tem nem o que o nosso reat fez, né Pula, 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 pula Pula, pula, pula Meu deus, esse macaco velho Minha nossa senhora Dormi, dormi Mano, tem Tem 75 Oh, ai o cara acordou um macaco Cara, o nosso reat é muito doido, cara Que que tá acontecendo? Geralta em cima velho, eu tô de ult aqui Mano, tem um macaco aqui degolando o nosso time Macaco simplesmente, tipo, sei lá Faz um nano blade comigo aqui em cima Faz um nano blade comigo aqui em cima Nossa, eu venho indo pra trás Faz um nano blade Nossa, esse foi O cara não deu Você pediu nano blade, o cara deu nano blade Eu pedi nano blade? Nanoblade? Isso foi mal velho Eu dei pro... quando você falou Eu já tinha dado pro rádio Isso foi mal Entendi, de boa, de boa Eu falei nano blade? Você falou da nano blade? Sim Caralho velho, então eu falei errado Eu falo nano blade Nossa, tô xingando aqui velho Ele deve ter achado que era eu que tava pedindo velho Jogar em quatro Exatamente A pior é que ele deu bagulho Faz você rádio Meu deus do céu Meu deus do céu Minha da... Caraca, mano Já tá com heal Aí fetou Tô de bom 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 Meu deus velho Tô de bom Tô de bom Eu vou te guardar por você Eu vou te guardar por você Eu não sei quanto deflexo eu já dei na cara desses... Esse... Esse... Esse rando velho A mercy não curou ele O que? O que? Tô curando aqui O que? Tô curando aqui Obviamente que eu... Sei lá o que eu fiz Não tô entendendo é nada Olha isso O maluco deu nano Deixa vivo Oh... Foi mal Foi mal Foi mal Perdão, era verdade Mano... Explica aí, Netra Explica aí pra galera que tá me assistindo Por que tem que deixar vivo Você tem que deixar vivo Porque aí ela... Tipo... Você atrasa o time dos outros Tá ligado? Ela vai ficar... Ela vai ter que se matar Porque se ela farmar outro mecha A gente vai lá quebra o mecha Ela fica lá parada, entendeu? Porque ela tá 5x1 6x1 Sei lá E aí a gente fica... Atrasando o próximo push dos caras Gange 1 Exatamente Macaco em mim Macaco tá de bom Sério? Macaco tá aqui Dormi Ah, não dormi Terrei, foi mal Nossa, eu caio mano Nossa, quase eu nesse gange Ele tá... Gange descendo, ponto Reinhardt Todo mundo em mim Nossa, o Reinhardt loucão mano O macaco tá aqui atrás ainda, gente O Reinhardt O Reinhardt deu esse outado lá de cima mano Nossa senhora, eu curou muito Ui Joga muito mano Ai God Nossa velho, esse jogo eu tô jogando igual... Neném aqui Pô também pô, eu tô com 15 eliminação mano Tava aparecendo bem aqui no... Tô com pena dos manganji que vão ver esse vídeo velho Juro, eu tô com pena mesmo velho Se você ligue numa carta que tava vindo em mim eu tô ficando neutralizado Eu não posso curar, eu não posso fazer muita coisa não Meu ultimo é quase... Demorou demorou Pô, tenta chegar mais perto da gente velho Beleza Pule em mim, pule em mim Boa Dormi, dormi o macaco aqui Nossa Tem que lutar velho, última fight velho Matei a Mercy, matei a Mercy Boa Tá easy agora Morri, morri finalmente O macaco vai me matar Boa Morri finalmente Vai entrar no ponto Vou atrás de vocês Que cala é essa? Morri finalmente No ponto Morri finalmente Morri, morri finalmente Porra, viado tirou meu... Mano, essa merce vai morrer no... Caraca velho, mata foda velho Ih ó, ferrou, o demônio sou eu Errei Nossa, era pra ter matado alguém Vou farmar outra ult Não morreu pra mim Ah, eu tô muito ruim velho Lindo, lindo, que eu usei Os caras já tão chorando Ah, tomara que a gente perde né não Ah, tomara velho Balmara muito Switching sides Switching lados Aba de Genji né Já estraguei a play inteira Jogando essa desgraça aqui Parece que eu tô manco velho Juro, parece que eu tô andando de bengala assim Meu Deus do céu velho Essa partida foi muito boa Mano, o pior foi tipo Uma hora o cara deu nanoblade assim Eu falei Caramba, vou tentar Fui caçar a Merce né Aí a Merce voou assim Eu voei atrás dela Tinha um graviton no meio do lugar assim Me esperando Ela foi e eu fiquei Eu fiquei lautado de Ana No graviton fazendo Tipo... Cortando o vento Vou explicar alguma coisa Meu Deus Topper Cara, e esse Tarek... Cara, esse Tarek Tron Mano... Mano... Ele pulou lá do high ground Ele pulou apertando o que velho? Veio com o martelo lá de cima Foi uma loucura Mano, tu não tem noção Teve uma hora Chega aí, chega aí A nossa Ana tava embaixo na direita né Aí o macaco dos cara veio lutado Na cara dela assim Aí tipo... Ela slipou Aí ele slipou o macaco assim Aí ficou ela, a Merce E eu olhando o macaco assim Falei beleza Tem um macaco slipado aqui Beleza Do nada Ele chegou do lado assim E tá com o Fire Strike Ele não pinou Ele tá com o Fire Strike Aí o cara voltou O cara empurrando a Sana pra base velho Eu fiquei desesperado ali Eu falei... Meu Deus Ele fez isso cara O cara é muito doido velho O garoto agora vai de Pharah Agora sim Ele é main Pharah Ele é main Pharah Exatamente O garoto ele não... Ele não curte muito ficar na meta No meta Ele é main Pharah Relaxa Gapa Ah tá bom moleque Eu confio na habilidade É Vou relaxar Quando começar a perder que eu não vou ficar É É Começar a ficar puto aí Porra eu vou velho Que meta Meu Deus Já tá de TP chico Nunca fiquei tão baixo de ECR Aí tipo A MD 10 eu tenho 3, 4, 9 e 5 Era só ganhar 1 Nossa My Heart tá muito bom Eu vi, eu vi Só que eu não tinha deflect Eu não entrei Cara como é que eu... O que eu fiz aqui velho? Eu queria entender Eu podia ter que ganhar já esse push Mano, não sei se eu pego uma Tracer Vamos, vou ter que pegar um World Hog Que muito imbecil Talvez compense um... Não precisa, eu acho que a gente pode sair e explodir Ah problema Tem que ter mais a mão É Pode jogar um World Hog aqui né É Faz o Hold que se não der certo eu vou aumentar uma azar aí Dois escudos vai ser complicado, mano Faltou 1000 Dá um res aqui Na esquerda em cima Boa Tá sem turret, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Entra, entra, entra Ah, o Reinhardt eu tô Ops Ah velho, você tá de sacanagem comigo Eu vou tirar a Ana, gente A gente vai Eu vou tentar matar o Reinhardt se eu vou Eu vou tirar a Ana Eu tô com 99 Eu vou Eu pego a Ana então É não Agora que eu vi que eu vi que eu vi Não, eu pego a Ana velho Não, eu pego a Ana velho Pode pegar aí se quiser Mas vai ficar com dois Nossa, o cara deu Não, se quiser pegar as áreas Volta Tarek Aqui no cara Ah, o macaco tô velho Ah, o cara caiu o dado aí Eu tô olhando Tá bom, tá bom Matei, matei, matei dois Matei dois Ah, voltou Tentar me quebrar a torre Eu tô matando pra me pegar aqui velho Codeu mano Quebrar a torre, TP Bora para na cabeça tira o brisador ά Tentar me rechazendo Boa Rádio Tentar me rechazes Boa Boa Rádio Minha FAPA Minha celebrated statements ватão Minha Únia Minha FAPA Minha altita Minha direita Chegou Muita Minha FAPA Minha emrada Devixo Boa pox Tem que mudar gente Tá complicado mano Me dá heal, me dá heal Mano você tem que bater igual louco nesse cara doido Peguei o tp aqui Calma que nós vamos entrar Ah velho Eu matei o Soldier Precisa quebrar a turret velho Agora o garoto pega o Bastion Nossa Garotão pegou Bastion Agora vai Poxa velho Não sei Tem que quebrar a torre Quebra a torre velho pelo amor de Deus Peguei o garoto Voltou Deitando o cara aqui velho Só me cura Só me cura Nossa o garoto carregou Eu to bem, to bem fora Ah não acredito que esse macaco Deu o shield certinho pro cara Eu vi isso dai Não acredito velho Nossa moleque eu não fiz nada o garoto carregou Mentira na real Eu fui lá pra trás e vi 6 negros em mim O garoto ta on fire velho Que bom né meu Deus Bastion God O garoto ta muito bom velho Nunca critiquei já falei Que isso cara Eu não consegui fazer Tem que pegar quase 50% ainda cara Como assim Hum hum Esse cara ta de simetra mano Quebrar esse bagulho assim Quebrar esse bagulho assim Ha ha Eu te abrigo com esse objetivo O inimigo tem um general de shield Ah eu to passando mal aqui Ai quase peguei a mercy Um garoto vai pro high ground garoto Fala parada agora Um beijo de uma boa Talvez É mas agora preciso de um soldier aqui velho É muda esse bashing ai velho Um soldier pra pegar o high ground ali Tu pegou o soldado? Peguei Eu voltei pra hill Pega eu não sei o que fazer velho Eu não sei se eu vou na Eu acho que o ganja aqui é nessa não? Que isso? Que mentira Talvez Uma blade resolve Mas o problema é que tem macaco Nossa Tá esperando Soldiers velho Vamos aí velho por favor Vamos aí de heróis Baixa Mano um milhão de negros em mim velho Tipo 100 mil negros em mim Espera a gente atacar pra você dar um driftshake Espera a gente atacar pra você dar um driftshake O Fahrenheit vai ter ulti Mano só vai velho só vai pelo amor de deus Vem por cima Vem por cima Gente 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 do céu Gente 25 mil pessoas em mim velho Como assim? Ah já é Um tanque só não vai entrar Velho vocês tem que ir por cima Velho como não velho tinha 75 negros em mim velho É velho Dormiu o macaco aqui na esquerda Na direita Caraca velho Nossa que bicho burro Matei o soldier Matei o soldier Só vai Só entra velho Dormi de novo Beleza Tá me matando aqui Sozinho Mano tem que trocar esse bastion aí velho Claro velho Tem que pôr mais um tanque Garoto Eles pegaram um tic Caraca moleque eu não consigo jogar velho Esse jogo ta tão lixo que eu não consigo jogar velho Sem ta mal oído Juro eu não sei o que fazer velho contra esses cara velho Eu to entrando num bagulho de tilt aqui É que tipo mano O nosso Reinhardt ele aperta W Quando aperta aperta igual um louco Ô Reinhardt vai com calma aí mano Só vai avançando na manha Deixa o shield Deixa o shield dos cara quebrar É só posicionar ali no high ground Se os cara so pro ponto que eu to de ult Mano o Reinhardt eu to no shield velho Mano para de pinar assim hein Mano para de pinar assim hein Não é assim mas ai você morreu mano Vai pro ponto 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 Ponto vai pro ponto Tô eu mal ido ganhando ponto Olha isso Penseada Fiquem Ah 10 segundos Caraca, não acredito velho, meu deus que sofrimento, brigado Que partida horrível cara, você que tá vendo aí se reviveu a esse jogo de terror aqui cara Já deixa o like, que isso, que partida horrível Nossa cara, que partida nojenta Meu deus do céu cara Meu deus, cara que partida horrorosa cara Cara juro, era doze negros sem, tipo doze doente velho Jogar com o garoto é muito bom né mano, você nunca sabe o que vai acontecer cara Cara, inacreditável velho, meu Reinhardt deu um dash de ponta a ponta de Hanamura e falou Tirei os cara dali Não, você não viu a ult que ele deu no shield mano O Winston pôs no shield e ele lutou, foi muito beitado velho Minha nossa senhora Pox, que isso Inacreditável, não, inacreditável velho Vamos ver o SR se valeu a pena, tudo isso Nossa cara, cara que jogo foi, cara eu não acredito, tipo Eu passei 90% do jogo querendo arrebentar o meu PC de murro velho Juro por Deus, eu queria pegar minha cadeira aqui e quebrar tudo velho E tacar essa merda pela janela Caraca, mano Calma aí nitrão, calma aí, aí ó Beleza, galera, eu acho que todo sofrimento merece um like né Aqui e lá no nitrão Merece, merece velho, que isso Deixa like nos dois vídeos aí Muito, muito, muito obrigado Se inscreve no canal no nitro Eu tô com sono frio, velho Não se esquece Parece que eu já vi aqui leste E até o próximo vídeo da série do Mestre ao Grão Mestre, muito obrigado, valeu e falou Oh